Me perguntou por que eu sou assim com ela Por que eu só ligo quando tô afim de dança Eu respondi, calma, não se desespera Meu coração me proíbeu de apaixonar Só não falou nada sobre praça prada Teu rebolado que me faz enlouquecer Por isso sempre quando bate a saudade Sobe o tesão e eu só penso em você Vem sentando, rebolando Sem sentimento, não vou me apegar Até pode me tirar da tua vida Vai cortar, vai abandonar Vem sentando, rebolando Sem sentimento, não vou me apegar Até pode me tirar da tua vida Tua vida vai cortar, vai abandonar Me perguntou por que eu sou assim com ela Por que eu sou ligo quando tô afim de dança Eu respondi, calma, não se desespera Meu coração me proíbeu de apaixonar Só não falou nada sobre praça prada Teu rebolado que me faz enlouquecer Por isso sempre quando bate a saudade Sobe o tesão e eu só penso em você Vem sentando, rebolando Vem sentando, rebolando Sem sentimento, não vou me apegar Até pode me tirar da tua vida Vai cortar, vai abandonar Vem sentando, rebolando Sem sentimento, não vou me apegar Até pode me tirar da tua vida Até pode me tirar da tua vida Vai cortar, vai abandonar Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau